Bem pessoal, nesse vídeo aqui eu vou jogar junto com vocês mais um jogo da Disney do tempo do PS2 e dessa vez é o jogo do Pooh, jogo desenvolvido pela Ubisoft pessoal, acreditem, a Ubisoft desenvolveu esse jogo, eu tô bem curioso pra ver como é que é, Pooh é um desenho que fez parte da minha infância, tem muito carinho pra com ele e tomara que seja bom né. Um dia, no Bosque dos Sem Acres, o Pooh tava andando, fazendo uma caminhada tranquila com o seu amigo Christopher Robin, ó tem um barulhinho na minha barriga, ó por que você não tenta passar o seu tempo? Os meus tempos preferidos são os tempos com os meus amigos. Ó, então o Pooh pra se esquecer dessa forma ele decidiu basicamente fazer tarefas com seus amigos, então essa é a justificativa aí do jogo. Vale ressaltar gente que é minha primeira vez jogando o jogo tá, é a primeira vez que eu abro o jogo eu não sei nada dele, então vamos ver como é que funciona. Sim, comandamos o Pooh, como já era de se esperar, o jogo é do Pooh, aqui tem o Castor, que é o Rock Rock, ah, aqui é pra carregar o jogo, como eu nunca joguei o jogo, a gente vai pra cá. Ó, você quer criar um novo jogo? Sim. Será que dá pra botar o nome inteiro? Mas tá aí gente, conto com o like de vocês, tá gente, me ajudem aí pra que esse vídeo aqui venha dar certo, apoiem com o like, digam aí se vocês conheciam o jogo. Eu pra ser sincero nunca tinha visto esse jogo sendo comercializado, então é por isso que eu não o conhecia. Mas como é uma franquia que eu tenho muito carinho pra com ela, que é o Ursinho Pooh, eu resolvi testar aqui junto com vocês, pra ver como é que é. Ó, aqui é a aventura, aqui é o modo júnior, que eu acho que seria pra pessoas mais novas, né, jogarem. E aqui é o multiplayer, olha, seria o local com minigames. O jeito que o Pooh anda tá sensacional, tá bem fiel mesmo. E vamos aqui pra aventura. Será que é um jogo de minigames, gente? Será que é isso? Tem o Leitão, aqui tem o Guru. Aqui tem o Tigrão. Aqui tem o I.O. O Pooh. O próprio Pooh, aqui no final. Vamos jogar aqui então o do Leitão. Coisa meio chata que tem o jogo é que tem loading toda hora, eu tô parando pra perceber isso. Agora, para esquecer de estar comendo, o Winnie the Pooh lembrou o aniversário de um dos seus amigos muito caros. Ó, pra se esquecer do barulho na sua barriguinha, você vai ter que se lembrar do aniversário do amigo do Pooh. Abrir o portão, usar a chave pra abrir o portão. Pra pegar o objeto, você tem que apertar o A, ou seja, o X no Playstation. Eu estou jogando no emulador de Nintendo GameCube, tá pessoal? Que fique bem claro, mas o jogo é o mesmo pra PS2. Eu preferi usar esse emulador porque... Ele é mais leve, ao menos eu acho ele mais leve que o emulador de PS2. Ó, vamos pegar aqui a chave. Aparentemente eu vou ter que preparar a festa pro Leitão. Alguma coisa assim. O Rock Rock é um personagem muito legal, pessoal. Esse castor, ele fala sobiano, ele fala sobiano, é bem legal. Ó, pra usar o item eu tenho que apertar o X, ou seja, o equivalente ao quadrado aqui no Playstation. Ah, não é aqui que é pra usar. Aqui é pra salvar o jogo. Eu pensei que era pra usar ele na porta, mas não é. Parece pra mim que essa chave... Ué, pra usar onde a chave, então? Aqui! Aqui deve ser pra usar a chave. Foi. Agora funcionou. Muito bem. Essa questão de fechadura tá me lembrando até... Alice no País das Maravilhas. Ah, eu acho que eu vou sair daqui e ir ver o Piglet. Da última vez que eu o vi, ele pareceu preocupado. Isso é receoso. Pra ver onde você está no mapa, aperte o Triângulo ou o Z. Eu falei Triângulo convertendo pro Playstation, tá, gente? Mas ali no caso, obviamente, apareceu o Y, porque eu estou jogando no emulador de Nintendo GameCube. Mas é isso. Aparentemente eu posso olhar o mapa, olha, e sempre quando eu aperto o Triângulo. Legal ver que é tudo desenhado, o mapa, bem maneiro. E sim, é o que tudo indica, a gente tem que avançar por aqui mesmo, pessoal. A gente tem que procurar o Leitão. Ó a canha. Ó, e aí, Pursinho Pú? Ó, hoje é o aniversário do Leitão. Tem alguma coisa na ponte que precisa ser substituída. Parece que a ponte está com problema, alguma coisa assim que a Khan falou. Inclusive, o nome dessa personagem é Khan e o nome do filho é Guru. Eu já falei isso em alguns vídeos do canal, mas fica de curiosidade pra vocês. Se vocês juntarem Khan e Guru, KhanGuru. É um jeito fácil de vocês lembrarem o nome desses personagens, da mãe e do filho. A mãe é Khan e o filho é Guru. Fica aí de curiosidade pra vocês. Talvez muitos nunca tinham observado isso. Não sabiam disso, mas agora estão sabendo. Ó, esse caminho tá bloqueado. Eu não posso ir pra lá. Pra puxar o objeto, você precisa apertar o xinx. A real é que eu tenho que empurrar pra cá, né? Pelo que tá o rastro ali no chão, tá vendo? Ó, soberba. Agora o caminho está aberto. Eu posso avançar, sabe? Ó, será que aqui é a tal ponte que a Khan falou que tava faltando? Ó, pensa, pensa, pensa. Ó, talvez eu consiga fazer uma ponte pra alcançar lá. É exatamente isso que o pull tem que fazer. Mas o problema é que eu não tenho madeira, não tenho nada pra ir pra lá. Mas sim, ficou mais do que claro que o que a Khan estava falando era com relação àquilo ali. Ou seja, tá faltando alguma madeira, tá faltando algum objeto pra poder interagir ali. Ó, ele não interage aqui. Interessante que o x faz ele chutar, jogar o corpo em cima. Ah, o bola faz correr, ó. Eu não sabia que o bola corria. Mas tá aí, ó. Interessante. O pull corre. Tem como correr com ele. O que é bom pra gente se movimentar rápido aí no mapa. Não perder muito tempo. E tome loading. Tô falando pra vocês. Toda hora o jogo tem loading. Ó a barriguinha dele fazendo barulho aí, ó. São os e-falantes, será? Aqueles personagens do pull? Vou ter que assustar eles, alguma coisa assim. Ou senão eles estão me assustando. Ó, vou ter que usar uma bexiga, um balão. Vou ter que estourar esse balão. E aí vai assustar os e-falantes. E aí eles vão sair do caminho. Foi isso que eu entendi aí que o Rock Rock falou. Olha aí a cara de desespero aqui do pull, gente. Muito engraçado. Ele tá desesperado. Olha só a expressão que ele tá fazendo. Muito bom, né? Ó, deu certo. Explodiu o balão, as bexigas. Ó, não se esqueça. A próxima vez que você passar pela mesma situação, exploda o balão, exploda a bexiga e pronto. Problema resolvido. Ele acabou me ensinando ali que isso vai acontecer mais de uma vez. Não é a única vez que isso vai acontecer no jogo. Ó, temos umas abelhas abelhudas aqui. Entendedores entenderam o que eu acabei de falar. Tá no lugar certo ou tem uma maneira de fazer o que você tem que fazer? Os potes de mel estão pra todo lado. Você tem que certificar de encontrá-los. É, pra achar pote de mel... É... Como é que eu vou traduzir isso, pessoal? Bata? Não é bata, não. É... É sacudir mesmo. Venha... Tá dizendo pra sacudir objetos, pra... Pra achar o pote de mel. Ó, talvez eu tenha que achar mais. Eu vou ter que achar mais pote de mel. Tudo bem. Mas aí tem que ver, né? Ó, ó os potes de mel aí, ó. Basicamente eu tenho que cutucar os objetos. Eu tenho que balançar os objetos aí. Que a gente visualiza no cenário pra coletar mel. Seria basicamente essa a ideia. Já peguei cinco, por sinal. Inclusive, só a árvore vai ter mel, será? Ele falou pra mexer nos objetos, mas só a árvore tinha. Eu acho que só a árvore tem mel mesmo. Que inclusive é meio bizarro, né? Por que que tinha mel naquela árvore? Qual que é o sentido? Acho que não vai dar certo, pessoal. Eu preciso de dez. Agora que eu observei, ó. Tem dez ali. Eu peguei cinco. Eu preciso de um pouco mais. Ou seja... Tem algum outro local aqui no cenário que dropa mel também. Eu que não achei ainda. Ó, o que que é isso? Não é aqui. Deve ser aqui, quem sabe? É aqui. Ó o mel aí. O mel que eu tô precisando. Nove. Vamos pegar o décimo aqui, ó. Que é o último. Aí a gente interage lá com a abelha. Aí. Agora deu certinho. Estupendo. Todas as abelhas foram embora. Se acontecer de novo, basicamente... Procure por pote de mel. Foi o que o Rock Rock ali falou. Tem que empurrar isso pra água? Não sei qual que é o sentido disso que eu empurrei pra água. Mas tudo bem. Será que aquilo ali é a ponte que vai me fazer... Poder passar naquela outra área lá atrás no mapa? Será que é isso? A caixa vai servir de ponte? A gente vai poder passar? Pode até ser. É uma coisa que eu tô chutando aqui. Eu tô pensando. Me ver em mente agora e talvez seja isso mesmo. Tem uma máquina aqui que pelo menos por enquanto não dá pra fazer nada. Vocês viram? Tem vários caminhos que parece que eu não tenho como avançar, né? Se a gente parar pra analisar. Ó, aqui também é outro caso, ó. Que eu vou ter que botar uma tábua ali. Que inclusive parece ser a tábua que tá lá atrás. Eu já sei onde está a tábua. Então vou correr. Chegamos aqui a um ponto do jogo que dá pra gente ficar correndo. Vamos tentar fazer as coisas rápido. Carrega logo, jogo. Vai, 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 jogo. Carrega, eu quero pegar... Isso. Eu quero passar. É exatamente isso. Não falei pra vocês, acertei. Ali tem uma tábua de madeira. É ela que eu tô falando, viram? Eu acho que aquela tábua ali é que a gente vai usar lá atrás pra gente poder avançar na área. Ó, peguei a tábua. E aí o botão que usa o objeto é o quadrado, lembram? Ou seja, eu vou ter que chegar até aquele local lá e apertar o quadrado. Volta o cão arrependido. Volta o urso arrependido. Vamos lá. Load de novo. Toma e load na cara. Sério, isso aí é uma coisa que o jogo peca, hein? A quantidade de loadings é bem grande. É realmente exagerado, acho que eu posso dizer, né? Ó, usei a tábua. Logo vi que era aqui. Tava bem evidente. Ficou bem na cara. Que era aqui que a gente ia ter que usar. E aí lá atrás, vocês viram, né? Que tem um tronco no caminho. Eu fatalmente vou achar alguma coisa que vai tirar aquele tronco do caminho também. Eu não sei o que ainda que eu vou ter que fazer pra tirar o tronco do caminho, mas eu vou ter que tirar. Provavelmente lá tem um caminho que é importante. Ó o leitão, pessoal. A gente já chegou até o leitão. Eu pensei que a gente ia achar outros personagens, tipo o Abel, o Coelho. Quem sabe o Yoh e tal, mas não. A gente já achou o leitão mesmo. Feliz aniversário, leitão. Feliz aniversário. Ele perdeu alguma coisa da festa de aniversário dele. Eu não entendi, gente, o que ele perdeu O que exatamente o Leitão perdeu Mas ele perdeu alguma coisa que eu vou ter que conseguir pra ele Pelo que parece Eu não entendi, ele tá chamando de Bloom Mas o que seria Bloom? É mel? Será? Não deve ser mel, poxa Será que tem que dar mel pro Leitão? Faria sentido isso? Não, não é isso, não é isso É alguma outra coisa que tá faltando Mas é interessante observar que tinha mel ali Ou seja, o mel deve ser útil pra alguma coisa Em algum caminho aí que a gente vai tomar O mel vai servir pra alguma coisa Será que tem alguma coisa pra fazer agora? A não ser que aqui abra alguma coisa Será que vai abrir uma opção? Eu digo assim, a gente vai ter um local novo Ó, tem o e-falante ali, ó Não tinha ele aqui, ele apareceu Ou seja, talvez seja pra fazer isso que eu estou fazendo mesmo Até porque a gente acabou de visualizar uma coisa nova Aí lá vem ele, eu dei um olé nele Porque eu dei uma volta na pedra Aí pronto Já espantei todo mundo Simples fato aí de ter batido Ter batido não, de ter Estourado a bexiga, estourado o balão Faz com que eles venham a ir embora Não tem mais mel O rock rock também não está mais aqui O pool não sobe Eu cheguei a pensar que talvez ele subisse Ele não sobe Gente, eu tô perdido Sério mesmo, eu não sei o que é pra fazer Cheguei num ponto aqui que eu tô perdido O rock rock não apareceu mais Ele não me deu nenhuma orientação Eu só sei que sim Aquele e-falante foi uma novidade Que apareceu no meio do caminho Antes ele não estava Então talvez eu tenha tido avanço Sim, em algum sentido Eu só não entendi em que Ó, será que dá pra ir pra cá? Não, tá fechado Pra cá eu já peguei tudo, certo? Opa, peguei uma nota musical Era isso que o Leitão queria? Ou será que não? Aqui tá dizendo que Se eu achar as notas escondidas Eu vou liberar uma música Então tá, eu nem sabia que tinha isso Mas eu achei a nota escondida aí no jogo Ou seja, vale a pena a gente ficar Rondando a área Procurando locais pra chutar e tal Pra gente poder pegar itens Seria essa a ideia Ó, será que dá pra falar com a Khan agora? Ó, Kengel Poderia eu comprar sua bruma? Eu tenho medo que o Piglet Há desplazado sua... Bem, eu ainda estou fazendo Minha trabalho de casa Mas eu vou dar pra você Assim que eu estou terminando Enquanto eu terminar Você seria uma deira E ir olhar para o Rue? Quando ela acabar de limpar Ela tá disposta a ajudar a gente Pelo jeito ela vai ajudar a gente Com relação ao que o Leitão tá querendo Salvou o jogo Sim, eu tô tendo progresso Pessoal, eu tava achando Que eu tava fazendo a coisa errada Mas não, eu tô fazendo a coisa certa Aparentemente eu vou ter que ir pra minha casa Ela apontou pro lado de lá Ou seja, eu vou ter que voltar No cenário pra fazer alguma coisa Eu só não sei dizer o que ainda Mas tudo bem E o jogo é legal, né pessoal? Observem que o jogo Tem gráficos bonitos O jogo é bem simples São missões bem simples Mas apesar de serem Missões simples São missões legais Ó, eu tô feliz de achar vocês A Khan falou que é a hora Da gente lanchar agora De comer E eu ainda não encontro E eu não tenho muito De ajuda Talvez eu possa ajudar A pegar borboleta junto com vocês Eu sei que você pode conseguir Eu sei que você vai conseguir Puxa vida Pegar borboletas A gente pelo jeito vai pegar borboletas A gente vai comandar o I.O. Pelo jeito O I.O. Que é um personagem bem paradão Ele é bem preguiçoso Entre aspas No universo do Poo Então Chega a ser engraçado Ver ele Correndo Sabe? É algo bem cômico Ó, peguei uma borboleta Vamos lá Mas é muito cômico É engraçado Ver ele correndo assim Que claramente Não é uma coisa normal Dele Muito pelo contrário Ele geralmente ficaria parado Ele perderia a cauda dele Ó, preciso de alguns gravetos De algumas Madeiras Pra refazer a minha casa De novo E agora? Será que vai acontecer o que, pessoal? Eles sumiram daqui Vocês viram, né? Sumiram Simplesmente sumiram Ó, tem mais mel aqui A gente tem achado bastante mel Se a gente parar pra analisar Ó, o que é muito bom Porque se eu precisar mais pra frente Eu vou ter Aqui não abriu ainda Provavelmente é outro caminho Que vai se abrir depois Ou seja, o jogo tá prometendo ser longo, hein, gente? Parece que dá pra fazer muita coisa Tem muita área pra abrir Pra liberar Ou seja, parece que realmente Tem muita coisa pra se fazer Ó, cheguei a pensar Que daria pra interagir com o tronco Mas não tem como, não Eu vou salvar o jogo Eu acho importante salvar E, inclusive, pessoal Eu vou finalizar o vídeo Agradeço aí a todos que assistiram Eu gostei bastante do jogo Volto a dizer que Gostei das missões Gostei dos gráficos É um desenho que fez parte da minha infância Eu tenho muito carinho pra com ele É bom jogar Eu me sinto bem jogando esse tipo de jogo É bem agradável mesmo E eu recomendo a todos vocês Ela queria que eu achasse o guru Eu não tinha me ligado nisso na hora Mas é isso que ela tava querendo E aí ela me deu a vassoura Que pelo jeito é o item que eu tenho que levar Pro leitão Parece que é isso, né? Mas é isso, pessoal Eu vou finalizar o vídeo por aqui Agradeço mais uma vez a todos que assistiram Não se esqueçam de deixar o like Que é muito importante E até o próximo vídeo Até a próxima série Eu recomendo sim, tá? Joguem esse jogo Pessoal que gosta do pool Vale bastante a pena Vale muito a pena mesmo Aí tá o pool com fome Apareceu outro Zé Falante